Boa noite, irmãos! Boa noite! Boa noite! Que lugar é esse? Quem que deixou aqui aberto? Vocês são doidos! Ah, lá vou eu! Bom, deixa eu subir aqui, fechar, ok, nossa, ainda tem... O que que é aquilo? Para, para de roncar! O que que é aquilo também? O que foi? Você tá um gano, não conseguiu dormir! Cadê o Pedro? Não sei! Ah, que estranho! Nani! Ah, meu Deus! Lucas! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aí? Ai, caramba! Gente! A gente precisa criar um negócio para subir aqui! Cara! Ai, caramba! Caramba, gente! Eu preciso lá ver! Por que ele tá gritando? Vai, sai daí! Ai, caramba! Tem uma aranha aqui! E ela não é normal, ela é grande! Ai, ai! Acho que eu matei ela! Ah, você tá com medo de aranha? Acho que eu matei ela! O que você tá fazendo? Sai dessa água gelada! Não, não, não! Você tá doida! Você não viu o tamanho da aranha? Que aranha? Eu não vi a aranha aqui! Aqui, mais uma! Aqui, mais uma! Ai, meu Deus! Olha o tamanho dessa aranha! E ali tem um troço verde estranho! Olha ali! Meu Deus do céu! O que é isso? Lucas, dá um jeito naquela aranha! Dá um jeito naquela aranha! Sim! Esse negócio verde eu cuido! É, vocês tem que me proteger! Sai pra lá! Sai pra lá, negócio verde! Bate nela com esse pauzinho aqui! Com o pauzinho! Caramba! Sai pra lá, negócio verde! Ai, meu Deus! O que é isso? Se afasta daqui! Vê se tá cheio de musgo! Ele tá querendo pegar a gente! Ele quer comer a nossa cabeça, eu acho! Essa água tá muito gelada, cara! Oi, Lucas! Calma! Lá na ela, corre! A água tá gelada! Ai, caramba! Eu não posso ficar muito tempo nessa água gelada, não? Mas... Pessoal, o que é isso, será? Eu não sei! Toma, bate nele com esse pauzinho aqui, ó! Dá pra mim esse galho! Peraí, vai lá, bate ele! Cuidado, Lucas! Cuidado! Toma! Se afasta da nossa ilha! Ai, uma lula! Se afasta da nossa ilha! Filho da mãe! Toma! Toma! Pedro, você tá muito longe! Volta! Toma! Ai, meu Deus! Pessoal! Volta aqui! Você tá longe! Meu Deus do céu, o Pedro não sabe nadar! Eu vou lá! Não, Lucas! Não, você também não sabe nadar! Eu sei sim, eu fiz natação! Ai, meu Deus! Segura aqui, na minha mão! Cuidado! Pode ter tomada! Meu Deus do céu! Eu só esqueci que eu não sabia nadar, gente! Ai, olha onde você foi parar lá no meio! Mas pelo menos eu matei o troço verde! Ai, aqui já dá pé, aqui já dá pé! O que que era aquilo? Era um macaco? Não sei, parecia um gorila verde! Gente, comida! O que? Ali, ó! A Lula? Ah, não, eu não vou mais lá, não! Lucas, você sabe nadar! Você dá um jeito! Tó, 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 tó o galho! Eu não vou matar a Lula, coitada! Ela tá ali, ó! Só acabou ali, ó! Eu juro, eu tô morrendo de fome já! Ei, gente! Oi! Essa aranha aqui me deu linha! Acho que dá pra gente fazer um pipa, ó! Pra chamar a atenção da galera que estiver passando aí por cima! Fazer o quê? Um pipa! Um pipa? É! Uma pipa! Ali tem a cana-de-açúcar! E eu não sei como a gente vai fazer papel! Como assim, cara? Fazer um pipa, assim, pra chamar a atenção da galera que voa, assim, pelo helicóptero! Entendeu? Se passar um helicóptero aqui, eles vão ver a gente! É, se passar um helicóptero aqui, é óbvio que eles vão ver a gente! A gente vai gritar que nem umas vacas! É! Assim, ó! Nossa, gritar de qualquer jeito, eu juro! Se precisar, eu... Você é que nem umas vacas? Sim, mas, meu, sério! Eu não vi passar nada por enquanto aqui! Nada, nenhum, nem sequer um... Fazer um barulho, né? Sim, nenhuma pipa passou aqui! Nenhum barulho, nem nada! Bom, de qualquer forma... Ah, o que eu vou fazer com essa linha, então? Dá aqui que eu vou amarrar minha calça, então que eu tô caindo! Não, deixa guardada! Vai que a gente precisa dela! Ah, é! Vai que eu tenho que nadar de novo, né? Aí eu perco as calças e fico aqui pelado! Bom, de qualquer forma, tá de dia já! Vocês dormiram bem? Não! Não! Alguém não parava de roncar! Alguém me acordou! O Lucas não parava de roncar! Nossa, nunca vi alguém roncar tanto assim! Cara! Como pode? Você nem conseguiu dormir! Sim, Lucas! Você pareceu um gorila, meu! A gente tudo preocupado o que vai fazer aqui nessa... Eu acordei duas vezes à noite! Uma foi por causa da aranha, a outra foi por causa do Lucas! É? Se eu não tivesse acordado, eu não estaria com o seu sono leve o suficiente pra acordar a segunda vez! Ah, tá! Tá bom! A gente tá vivo graças a mim! Vocês tem que pagar de reclamar! Beleza! Ok! Nossa senhora! Eu não sei reclamar só! Eu tô varado de fome! Eu também tô com muita fome! Ah, tem um bife pra cada um aí, né? Mas... O bife tá gelado! Eu tô com nojo de comer! É? O seu tá gelado? Eu tô com... Eu tive que mergulhar ali na água pra ir buscar o pedro! O meu também não tá gelado! Ele tá encharcado, meu! Nossa! Vocês podiam ter deixado ele aqui, né? Sim! Que isso? Tô tentando secar o bife nele! Você vai bater em mim agora? É, com o bife! Sai fora, meu! Bom, eu acho que tá na hora da gente comer! A gente já tá aqui há dois dias, praticamente! E... E a gente não comeu nada ainda, meu! Não! Vamos comer, então, esse bife? Você acha necessário, já? Eu acho! Depois de qualquer coisa, a gente... Sei lá, a lula, tal! Você vai me dar um pedaço do seu? Sai fora! Tira o olho do meu bife! Eu acho que é melhor todo mundo já comer junto, porque depois vai dar briga! É, é mesmo! Você vai roubar o meu e aí eu vou dar na tua cara! Não tô afim de ficar... É, eu vou ligar pra polícia, tá bom? Ah, é! Liga aí! Pega aí o seu celular! Pega aí o seu celular! Só porque você é maior, você pode bater nos menores! Ah, pelo amor de Deus! Vai, come seu bife e fica quieto, vai! Ai, que delícia de bife! Hum... Tô com fome ainda! Alguém tem um pedacinho sobrando? Não! Por mais que ele esteja encharcado, molhado... É, é bom que já nutre, né? E velho! Sim, ele tá salgado, mas... Nem vai se tomar água! Mas tá uma delícia! O problema é isso, né? E a água? Ai! Ué, aqui ó, tem uma garrafinha de água aqui, ó! Pessoal, eu lembro de uma... Eu lembro de uma... Uma técnica... Que tinha, que eu aprendi na aula de ciências, chamava, acho que, de solução... Alguma coisa assim! O que é isso aqui? E sabe como que a gente faz? Como? A gente pega... Meu Deus! Isso aqui é lava de verdade! Cuidado com isso! Tá doido! Tá quente! Cuidado! Tá quente! Cê tá doido? O que que você fez? Olha que cê... Derrubou tudo! Cê derrubou a lava, meu! Eu tava muito quente! A única lava que a gente tinha, cê fez isso! Por que que você pegou isso? Como que alguém guarda a lava num balde? Ah, meu... Ah, o Lucas, sério... Não dá, meu, não dá! Para de fazer arte, cara! É, eu vou tentar pegar de novo, mas é muito quente! Fica longe disso daí, Pedro! Nossa, que droga! Era a nossa única chance de... Sei lá... Por quê? Não é, por exemplo, se a noite ficar muito frio... A gente ficava em volta do balde... Ah, vai ficar muito frio aqui no deserto, né? Deve ter uns 42 graus e você acha que vai ficar frio, hein? Ah, a noite fez frio pra caramba, não sei se você percebeu... Sempre tem aquela que ela fica em metade de ver... Eu vou tentar pegar a lava, então! Tá! Ai, meu Deus, caralho! Tenta! Toma cuidado! Peguei, tá quente, tá quente, tá quente! Toma cuidado, meu! Aí, ó, tá aí, ó! Pessoal... Olha isso! Calma aí! Que é isso? Ai, caramba! Cuidado! Nossa, isso tá quente, né, rô? Ai, ai! Virou pedra? Virou pedra? Que estranho! Pedra de... Ai, ou! Eu tô tentando bem trolar... Ah, vocês vão ver só! Gente, é pedra de verdade! Sim! Ó, ainda tem lava aí, ó! Ai, eu não vou relar nesse negócio, não! Tá quente? É melhor alguém guardar isso! Ah, tá quente! Sai, 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 sai fora! Sai fora! Para de brincar, Lucas! Sério, irmão! Ah, rapaz, você é só chato! Vou guardar isso aqui de volta! Ai, ai, ai! Mas, pessoal, agora é sério! É... Um negócio que a gente pode fazer... É tipo assim, ó! Vem aqui! Coloca... Vamos deixar um lugar aqui... Talvez com as pedras aqui mesmo... Que eu peguei... Ó, eu peguei algumas pedras! Olha que legal aqui, ó! Aqui! A gente pode fazer assim, ó! A gente pode fazer assim... E aqui no meio... A gente coloca o quê? A gente coloca a água do mar! E aí, sabe o que vai acontecer? Sim! Ô, Lucas! O que foi? O que você tá fazendo? Eu tô com a privacidade, eu tô tomando banho... O único momento que essa água ficou quente aqui... Ah, tá... Tá bom! E aí, Nani, a gente faz assim... A gente coloca a água do mar aqui... E aí, com o tempo, o sal da água vai descendo, entendeu? E aí, o sal vai ficar lá embaixo... Ah... Aí a gente tira a água de novo e bebe... Aí fica tranquilo... Porque a gente não pode beber água com o sal... Não, senão a gente vai ficar muito... É o sal ficando embaixo? Sim! Aí a gente pode empacotar e vender, né? Ficar rico! Os únicos caras que vão ter sal nessa ilha! É! Aham! Vamos vender ali pra Lula! Ô, Lula! Quer comprar um sal aí? Ah, não! Você já mora no lugar que tem sal, né? Você pensa muito... Muito baixo! Eu vou colher isso aqui! Daqui a pouco... Daqui a pouco... Sei lá... A Nani vai ter filhos e aí a gente vende pra eles! Como eu vou ter filhos? Vou ser! Daqui a pouco vem aí uma... Como que é o nome da que a mãe falava? Que os meus filhos lá? Aquele passarinho? Vinha trazer filhos? Cegonha? Cegonha! Ah, sim! A Cegonha vai vir trazer filhos e a gente pega uma carona nela! A Cegonha não sabe nem onde a gente tá! Esse é o problema! Acho que se alguém nasce aqui, a pessoa não nasce! Bom, mas vai que ela acha aí? Traz filhos pra Nani e a gente vende o sal pra eles! Ai, meu Deus! Eu juro que eu prefiro ouvir isso do que ser surdo! Bom, eu não sei, pessoal! A gente vai ter que arrumar um jeito de fazer comida, pegar comida... Não sei! Vocês têm alguma sugestão? Já tentou comer fezes? Eu não me culpou! Você tá louco? Só porque você comia quando você tinha 3 anos a culpa é nossa? Ah, não sei! Eu não morri e tô vivo! Que não mata e engorda! Nossa Senhora! A gente vai colocar essa água aqui hoje ainda ou vai esperar alguém morrer de sítio? É, bom! Vamos lá, vamos lá! O problema é... Tem algum balde sem nada? A gente tem um balde com água ruim aqui! Aqui, então tá! Vou jogar essa água fora! Não, mas essa água aí já pode ser boa! Você nem experimentou! Tá, tá! Vamos colocar ela aqui então, vai! Tá! Beleza! Agora a gente tem que esperar! Bebe ela pra ver se ela é salgada! Não, bebe você! Você aqui é o cabeça de bagra aqui! Deixa eu ver! Bom? É, é menos salgada que a do mar! Mas... Tem sal ainda! É, tem sal ainda! Tá, então a gente tem que esperar! É, vamos esperar! A gente tem que esperar! Enquanto isso, eu acho que a gente podia dar um jeito de... Cara, no mar sempre tem peixe! Eu acho que o jeito mais fácil de a gente pegar comida é peixe! Uhum! Sei lá, Lucas! Hum? Você não tá afim de sair nadando, não? Não, obrigado! Mas a gente precisa ter comida! Eu sei nadar, mas não sei lutar contra um tubarão não, tá? Mas são peixes! É, são peixes! E quem come os peixes? A gente! É, e quem mais? A gente! Não come peixes, não! O que que elas comem? Sei lá! Planta, sei lá, mas... É, deve ser isso aí! Bom, uh... Nani, você tinha... Você tinha... Pegou madeira, né? É, eu coloquei tudo lá! E se a gente fizer... E se a gente pegar aquele galho que a gente tava usando pra bater no... No... No troço verde lá? E colocar, sei lá... Uma... As linhas! As linhas! As linhas a gente amarra... E faz... Certo! Sim! Você consegue fazer? Talvez! Ah, não! Você tem que conseguir! Você era escoteira, Nani! Cadê? Me dá os galhos! Os galhos tá com o Lucas! Aí! Só que faz rápido! Tá ficando de noite! Ai, meu Deus! Rápido, rápido, rápido! Calma, calma! Vamos, Nani! Onde você tá indo? Ah! Aqui, boa! Ai, caramba! Tá ficando de noite! Nossa, o dia aqui passava muito rápido! Ai, gente! Eu não vou conseguir! Me salvou! O que é isso? Oi? O que é isso? Tô falando baleias! Vamos ver se tem alguma baleia aqui perto! Ai, meu Deus do céu! Esse assistiu procurando mesmo! Que droga! Eu preciso de mais linha! Ah! Ah! Escutaram? O quê? O quê? O quê? Tô batendo aqui no meu nariz? Uh! O quê? Batendo no seu nariz? O vento! Nossa, achei que era uma catota! Porque tá uma catota verde aí no seu nariz! Ah, é? Vem aqui limpar, então! Não, não quero! Conseguiu, Nani? Não, pede um pouco da sua blusa aqui! Conseguiu, Nani? Ah! Sai fora, meu! Nossa, que nojo! Dá pra vocês pararem com isso? A gente tá fazendo uma coisa séria! Tá! Eu não tô conseguindo! Ah, meu Deus! Pra que foi aquele 5 anos de escoteiro também? Eu não sei! Eu nem queria ter ido pra aquele lugar cheio de bicho, cheio de mato! Ai, que droga! O que a gente vai fazer agora? Ai, eu sei! Lucas, pensa em alguma coisa! Nossa, o Lucas, ele só tem a cabeça pra separar as orelhas, né? Porque, pelo amor de Deus! É, e pra escorrer catota! É, também! Porque haja catota nesse seu nariz aí! Tô aqui, tentando falar baleias aqui, cara! Nossa Senhora! Tô ficando com fome de novo, meu! Parece que quanto mais... Se a gente colocar os cactos na água aqui, será que um peixe vai, bate e morre? Pode ser que sim! Pode ser! Tenta aí! Mas será que esses cactos são venenosos? Ele pode venenar o peixe e a gente morrer com fome! Ah, eu consegui! Eu consegui! Ai, eu tava amarrando errado, eu não tava ficando certo! Sério? E agora eu acho que a gente... Eu vou tentar! A gente não tem risca! Mas nessa hora não tem peixe nenhum! Mas os peixes tão dormindo! Eu tô dormindo! Ah, eu vou tentar! Os peixes tão dormindo! Vai que tem um que madruga aí, meu! É, vai que ele tá jogando LOLzinho na madrugada, né? É, ou vai que ele tá jogando, sei lá, gravando, não sei! Ah, deve estar! Sim! Vai que ele tem um... Vira de peixe! Nunca vi o Pequeno Fereia, não? Opa! Opa! Tô vendo o movimento ali! Ah, meu Deus! Cuidado! Tô vendo! Faz silêncio! Vocês tão falando alto também, né? Peixe! Eles não ouvem a gente daqui! Ah, oxe, 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 oxe! Ah! Tô vendo... Vocês tão vendo ali o movimento? Ah! Para, Lucas! Ah, pensa assim! Estou fazendo isso! Vai, 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 vai! Algum peixe, por favor, gruda na porcaria da minha isca! Ai! Ai! E isso? Desculpa! Mata! Mata a sua irmã! Desculpa! Um zon pegou em você, né? Pegou em mim, doeu! Ai, caramba! Desculpa, desculpa, desculpa! Ai! Desculpa! Você já tem vinte e poucos anos, né? Pode chorar, vai! Desculpa, desculpa! Desculpa! Aham! Tá! O que vocês acham a gente esperar amanhã, então? Tá melhor, né? Quando eu tiver de dia, vamos dormir! Ai! Tá, vamos dormir, então! O zon pegou na onde, Nari? No meu cabelo! No seu cabelo? Então eu! Mas puxou! E se arranca fora? Nem tem um cabeleireiro aqui! Ai, ai! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!